E o santo de hoje, deste dia 27 de abril, nós lembramos Santa Zita. É muito bom nós conhecermos, nos aprofundarmos na vida desses santos que tanto nos ensinam em sua caminhada, em suas dificuldades, cruzes, dores, nos ensinam a sermos fiéis aos planos de Deus, a jamais perdermos o foco em nosso Senhor Jesus Cristo, em nossa santidade, na nossa santificação e na santificação também do nosso próximo. Por isso é bom conhecermos a vida dos santos, que temos que nos inspirar, ter como exemplo, e também na nossa caminhada, jamais perder o foco no céu, no reino dos céus, em Cristo Jesus. E hoje então conhecendo a vida de Santa Zita, que nasceu no ano de 1218, em Montsagrati, nos arredores da cidade de Lucca. Ela é filha de camponeses, foi filha de camponeses, e aos 12 anos ela foi trabalhar como empregada doméstica, na casa de uma rica família. E ela sempre se perguntava, isto agrada ao Senhor? Isto que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo, isto agrada ao Senhor? Ou então, isto desagrada a Jesus? E às vezes a gente tem que sempre se perguntar, né? Às vezes não, temos que nos perguntar sempre, será que essa minha atitude, será que essa minha fala, o que eu estou falando, a maneira como estou vivendo e agindo, será que isto está agradando a Jesus? Será que isto está desagradando a Jesus? Fazermos sempre este exame de consciência. E a Santa Zita foi lhe confiado o encargo de distribuir as esmolas a cada sexta-feira. E ela dava ali do seu pouco, da sua comida, das suas roupas, daquilo que possuía, das suas economias. Ela ajudava os outros, ao próximo. E dizem que um dia ela foi surpreendida, enquanto estava lhe socorrendo os necessitados. No seu avental, o que era alimento, se converteu em flores. E por 60 anos, ela foi doméstica. Na hora da morte, tinha ajoelhada a seus pés toda a família Fatinelli, a quem servira toda a vida. Ela morreu no dia 27 de abril do ano de 1278. Pio XII proclamou a padroeira das empregadas domésticas do mundo inteiro. Vamos, então, pedir a proteção. Vamos pedir a intercessão desta santa, Santa Zita, por todos os trabalhadores domésticos, trabalhadoras, por todos que estão necessitando, neste momento, de uma proteção, de uma graça. Vamos pedir a intercessão de Santa Zita. Santa Zita, rogai por nós!